Sabe o que eu mais tenho feito nesses dias? Viajado. E é claro que nas minhas viagens a trilha sonora é incrível. Os cenários são demais. E o sol tem sempre a luz perfeita. E são os lugares que eu sempre quis conhecer. Só que... não assim. E não sem você. Tá certo que com um clique eu vou pra qualquer lugar do Brasil. Mas o que adianta se no lugar em que eu tô eu não sinto nada além do tapete embaixo dos meus pés? Por isso, no meu tempo, eu tô planejando e reservando nossa próxima e real viagem. Porque eu já sei qual é o momento perfeito. E sei que como sempre vai ser pra bem longe. Longe do sofá de casa. E dessa vez, não vai ter nenhuma tela nos separando do nosso destino. E não vai ter distância nenhuma entre eu e você. Welcome back. Voltamos. Pra você voltar no seu tempo.